A Operação Semana Santa 2024 começou na quarta-feira 28 e foi concluída no domingo 31 de março. As equipes da Polícia Rodoviária Federal se dividiram em pontos críticos, onde há maior incidência de infrações e acidentes para coibir a imprudência de trânsito. Nos trechos das rodovias da Delegacia de Pato Branco foram registrados cinco acidentes. Quatro deles foram considerados graves, não houve nenhum óbito. O número significa 28% menos acidentes que a operação do ano anterior. Ao final dos quatro dias da operação, foram fiscalizados mais de 400 veículos, mais de 300 testes de etilômetro, 20 condutores foram autuados por infrações relacionadas à embriaguez ao volante, 19 infrações por ultrapassagens em faixa contínua, 46 infrações pelo não uso de cinto de segurança e 51 por excesso de velocidade. Esses são dados especificamente dos trechos de rodovias federais, sob circunscrição da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Pato Branco. Durante a operação, a polícia flagrou no estado do Paraná mais de 5 mil veículos em excesso de velocidade. A cada hora, 56 carros foram autuados pela conduta de risco. E foram registros de motos e carros em alta velocidade. Entre os diversos flagrantes de excesso de velocidade, destaca-se um condutor a 193 quilômetros por hora. No local, a velocidade máxima permitida é 110, lugar em Curitiba, onde o fluxo era intenso de automóveis, motocicletas e também de ciclistas no acostamento. No Paraná, 474 condutores foram flagrados, realizando ultrapassagens em locais proibidos ou forçando ultrapassagens. 71 sinistros foram registrados pelas equipes neste período, 7 mortes, 94 pessoas feridas. De acordo com a polícia, os números indicam queda ao comparar com o mesmo período no ano passado, com 107 acidentes, 10 mortes e 110 feridos no estado do Paraná. 83 construítas estánticas em примерos. 94 construítas